Turistur assume o receptivo da CVC Corp. No ano em que completa 30 anos de atuação, a Turistur principal receptivo da Serra Gaúcha em Campo Novo Mercado, Porto Alegre e região metropolitana. A empresa, que tem sede em Gramado, assume a partir deste mês o receptivo oficial da CVC Corp, passando a atender todas as marcas do grupo. A chegada ocorre em um momento crucial para o turismo gaúcho, com ações importantes dos governos estadual e federal para o segmento, além da projeção de reabertura do aeroporto Salgado Filho para as próximas semanas.